Bom dia! Vamos conhecer a história dos reis e rainhas da Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 1, dos pais de Samuel. Havia um homem da tribo de Efraim chamado Eucana, que vivia na cidade de Ramá, na região montanhosa de Efraim. Ele era filho de Jeruão, neto de Eliú, bisneto de Souu e trineto de Susi. Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Todos os anos Eucana saía da sua cidade e ia a Siló, a fim de adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso. Ófira e Finéas, os filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor Deus em Siló. Cada vez que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava uma parte para Penina e outra para todos os seus filhos e filhas. Mas para Ana ele dava duas vezes mais. Eucana a amava muito, embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Isso acontecia ano após ano. Sempre que iam ao santuário do Senhor, Penina irritava tanto Ana que ela ficava só chorando e não comia nada. Um dia o seu marido Eucana lhe perguntou, Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está sempre triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que dez filhos? Certa vez eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli e o sacerdote estavam sentados na sua cadeira, na porta da tenda sagrada. Aí Ana se levantou aflita e chorando muito, orou a Deus, o Senhor, e fez esta promessa solene. Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que Eli começou a prestar atenção nela e notou que os seus lábios se mexiam, porém não saiu nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada e disse Até quando você vai ficar embriagada? Veja se pare de beber. O Senhor respondeu, o Senhor respondeu ela Eu não estou bêbada, não bebi nem vinho, nem cerveja. Estou desesperada e estava orando com tanta minha aflição ao Senhor. Não pense que sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque eu sou muito infeliz e sofredora. Então ele disse, vá em paz, que o Deus de Israel lhe deu o que você pediu. Que o Senhor sempre pense bem de mim, respondeu ela. E saiu então, comeu alguma coisa e já não estava tão triste. Na manhã seguinte, Eucana e sua família se levantaram cedo e adoraram a Deus, o Senhor. Aí voltaram para a casa e ramaram. Eucana teve relações com sua esposa, Ana, e o Senhor respondeu a oração dela. Ela ficou grávida e no tempo certo deu a luz a um filho, pois nem o nome de Samuel, que explicou. Eu perdi esse filho a Deus, o Senhor. Eucana e a sua família foram atuando para oferecer ao Senhor o sacrifício anual, e o sacrifício especial que ele havia prometido. Porém, Ana, porém, não foi. Ela disse ao marido, assim que o menino for desmamado, eu o levarei ao santuário de Deus, o Senhor, para que ele fique lá toda a sua vida. Eucana respondeu, faça o que achar melhor. Fique em casa até que ele seja desmamado. E o Senhor faça com que, de fato, se cumpra a promessa que você fez. Então, Ana ficou em casa e amamentou o filho. Depois que ele foi desmamado, ela o levou a Siló. Levou também um touro de três anos, dez quilos de farinha e um mucodre cheio de vinho. Samuel era muito novo quando a sua mãe o levou à casa do Senhor em Siló. Os pais de Samuel ofereceram o touro em sacrifício e levaram o menino para ele. Ana disse, meu Senhor, juro pela sua vida que sou aquela mulher que o Senhor viu aqui de pé orando. Eu pedi esta criança a Deus e o Senhor, Ele me deu o que eu pedi. Por isso, agora eu estou dedicando este menino ao Senhor. Enquanto ele viver, pertencerá o Senhor. Então, eles adoraram a Deus ali. Filha amada, filha amada, filha amada, amém!